E aí vamos lá, falando em justiça, eu vou também ilustrar essa aqui, vou ilustrar, essa aqui a gente pode ilustrar, porque a gente vai inaugurar um bloco agora, o governo não faz nada, nada, então o bloco e o governo não faz nada, vamos lá, Damares publica posts criminosos sobre Lula, Twitter, YouTube e TSE não fazem nada, e o governo não faz nada, protestos generalizados nas redes por posts, em que Damares afirma criminosamente que o governo Lula ensinava em cartilha como os jovens deveriam usar crack. Então, eu preciso falar uma coisa pra Damares, Damares, quando se inventa coisas absurdas a respeito do Lula literalmente ensinar crianças de 3 anos a enfiar crack no cu, você faz isso de forma anônima, tá? É só pra te dar uma dica, a gente sabe que não vai acontecer nada com você, o Twitter, o YouTube, o Facebook, não vão fazer nada com você, a gente sabe como é que funciona, mas é só uma dica, quando você vai criar uma fake news absurda, falando do ritual satânico que o Lula fez sacrificando filhotes de gatinho, é anônimo que faz, tá? Você tem que fazer anônimo, é só a dica, tem que fazer anônimo, você não coloca a sua cara na notícia falsa, tá? Porque isso é meio burro, é uma coisa de gente burra, gente burra faz isso, bota a cara na notícia falsa, tá? Bom, né, e nunca esqueceremos, cadê a porra do áudio? Não tem o áudio? Tem o áudio. O plano Coen tá diferente, né? Tamaris Alves postou em seus perfis no Twitter e no YouTube na última terça-feira um tweet patentemente criminoso e até esse domingo nem a empresa nem o Tribunal Superior Eleitoral haviam tomado qualquer providência. Enquanto isso, o gamer perdeu o perfil dele no Twitter. O tweet e o vídeo são, talvez, as peças mais graves lançadas contra Lula na história. Isso aqui é um páreo muito duro, tá? Isso aqui é um páreo muito duro, de verdade. É, assim, na moral, pra quem viu meu vídeo do Collor, aquele vídeo da ex-mulher do Lula falando da filha deles, é, assim, na minha opinião é bem pior, mas é só na minha opinião. Nelas, a ex-ministra de Bolsonaro e agora candidata do Senado do Clã em Brasília afirma que o governo Lula ensinava em cartilha como os jovens deveriam usar crack. É, beleza. Os posts da ex-ministra aconteceram no dia seguinte ao lançamento da sua candidatura avulsa ao Senado pelos republicanos. A candidatura foi lançada em oposição à candidatura oficial do governo da, igualmente, ex-ministra deputada federal Flávia Arruda, pelo partido de Bolsonaro, o PL. O Clã de Bolsonaro apoia a Damares, Michele Bolsonaro compareceu ao evento de lançamento da candidatura. Ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos de 19 a 22, Damares é responsável por uma sequência infindável de ataques às mulheres, à família e aos direitos humanos. Assim como Bolsonaro busca a proteção de um mandato para evitar a prisão em 2023. Os posts causaram uma onda de indignação. Aí tem um monte de tweet aqui, não sei por que quando eu coloco na aba anônima, não aparece, mas é um monte de olá petista, são os petista puto, assim, né, que, assim, não tô tirando a razão, mas é basicamente isso, sabe. Olá, petista! Mas, enfim, é... Primeiro, o governo não faz nada, né? Então todos choremos, porque o governo não faz nada. E aí fica a dica. Damares, da próxima vez que você for inventar alguma coisa absurda a respeito do Lula, você tem que fazer isso de maneira anônima, tá? Porque pega mal. Pega mal fazer botando a sua cara. E aí, continuando, no bloco, e o governo não faz nada, eu queria pegar a matéria original disso aqui, mas ela tá atrás de um paywall que eu não consigo violar de maneira ilícita. Então eu vou ter que ler o que tem no Twitter. Porque isso aqui é uma matéria da Piauí que eu não consigo acessar. Mas vamos lá. A Jovem Pan é hoje uma emissora de rádio e TV que defende de forma irrestrita o governo Bolsonaro. Mas houve um dia em que seu dono, Tutinha, cogitou desembarcar. Foi em abril de 2020, quando Sérgio Moura deixou o governo. Tutinha avisou que um novo tom seria dado nos comentários de José Maria Trindade no Pingos nos Is. Fãs de Moro e antipetista, a ponto de dar um bônus de 500 aos funcionários no dia da prisão do Lula, que viagem é essa, velho? Tutinha estava frustrado com Bolsonaro e achava que a audiência da TV estaria. Acho que é isso, né? Mas entre a ordem de mudança de tom e a transmissão do programa, Tutinha foi bombardeado por dados que mostravam que a audiência permanecia com Bolsonaro e a rádio era criticada a cada defesa que um comentarista fazia de Moro. Nessa mesma tarde, Tutinha fez uma escolha entre a Lava Jato e o tilintar das moedas trazidas pela audiência, por meio do YouTube. Se o público permanecia com Bolsonaro e 80% do país ainda o apoiava, quem abasteceu o bolsonarismo com o conteúdo que esse público desejava consumir? Assim, a ordem para desembarcar durou menos de 24 horas e o dono da emissora, em vez disso, ordenou um alinhamento automático com o discurso presidencial, com alguns parcos comentaristas contrários em alguns programas, para que houvesse confronto e isso bombasse nas redes. Passei os últimos meses conversando com jornalistas e funcionários que integram ou integraram os quadros da Jovem Pan. A novelo data, passou o mesmo período investigando os discursos em mil episódios dos Pingos nos Is. Cara, é... Assim, F para quem teve que fazer isso, tá? Investigando os discursos em mil episódios dos Pingos nos Is, mano, F, cara, F maiúsculo para quem teve que fazer isso, sabe? Não tem salário no mundo que pagaria eu fazer esse trabalho, de verdade. Tipo, isso aqui já tem que vir com um psicólogo, psiquiatra, um behaviorista, um freudiano, já todos juntos, tá ligado? Um junguiano, vai tudo, mano. Um para cada dia da semana. O resultado desse trabalho está na Piauí e eu não consigo ler. A novelo data rastreou, analisando os Pingos nos Is, o início exato da radicalização da Jovem Pan, que contempla a defesa de tratamento precoce, a crítica vacina, o linchamento do STF e do TSE, e o ataque à urna eletrônica, tudo feito em simbiose com o gabinete presidencial. Aí a gente não consegue ler o resto, né? Enfim, parabéns para quem assina a Piauí. Eu, no caso, não assino. E é isso, é isso que eu tenho para trazer, sabe? A gente tem que chegar à conclusão de que o governo não faz nada, né? E aí, falando em o governo não faz nada, vamos ler outra coisa aqui em off. Estadão, por que Bolsonaro ignora todos os prazos de resposta ao STF e nada acontece? Gente, vocês têm alguma hipótese de por que nada acontece? Porque, assim, mistério, né? Mistério. Eu já falei disso várias vezes. O tempo todo o STF fala assim Bolsonaro, você tem até 24 horas para dar uma resposta. Se não... Assim, se não o quê? Se não feijoada, exato. Nada acontece pão francês com lente condensado. Só que aí eu quero ver a justificativa que o terrível articulista do Estadão dá aqui. O presidente Jair Bolsonaro ignorou todos os prazos de pedidos de explicações dadas a ele pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em 13 dos 150 processos contra o governo que tramitam nas cortes... É pouca coisa, 150 é pouco, vocês não acham? Os ministros deram entre 5 e 15 dias... Engraçado isso. Você tem até 5 dias! 5 dias! Na verdade, 15, né? Você tem até 15 dias! Se não... Levantamento do Estadão mostra que, na maioria das vezes, Bolsonaro descumpriu o limite. Também há casos que ele ignorou a corte. Se não... Desde o início do mandato, Bolsonaro mantém uma relação conflituosa com os magistrados, a quem acusa de ativismo judicial. O presidente já ameaçou inúmeras vezes descumprir decisões da Suprema Corte. No caso dos pedidos de explicação, ele não é obrigado a responder. Segundo juristas, porém, isso significa que as ações serão julgadas sem que o chefe do executivo tenha apresentado seus esclarecimentos. Eu achei engraçado isso aqui. No caso dos pedidos de explicação, ele não é obrigado a responder. O Bolsonaro é obrigado a seguir a lei, gente? Porque eu tô começando a achar que não, assim. Seguir a lei... Na verdade, a lei é só uma sugestão. Tipo... É que nem sinal vermelho no Rio de Janeiro. É um negócio, assim, que... Você deveria parar. Mas, assim, se você não parar, não significa que vai acontecer muita coisa. Inclusive, tem muita gente que não para, não. Assim. Minha família é do Rio de Janeiro. Eu tenho lugar de fala, tá, gente? Sou carioca e afirmo, é. Vocês sabem que eu tô falando a verdade. Vocês sabem que eu tô falando a verdade. Na última sexta-feira, a ministra Carmen Lúcia fez mais um pedido de explicações ao presidente. Agora vai, hein? Deu cinco dias. Pra ele expor os motivos da mudança do desfile de 7 de setembro do centro do Rio pra Copacabana. A ação proposta pela rede sustenta que a alteração no local da parada militar teria motivos políticos. O prazo de resposta começa a contar quando a presidência da república foi notificada. Aí aqui tem, tipo, uma tabela gigantesca de em quanto tempo o Bolsonaro respondeu e se ele respondeu. Tô aqui. Denúncia de charlatanismo. Declaração contra Glenn Greenwald. Declaração de usos de forças armadas. Declaração de que Eduardo Leite usou verba federal da saúde pra quitar a dívida do Rio Grande do Sul. Publicação em que associou o Foro de São Paulo ao tráfico de drogas. Não uso de máscara. Declaração sobre morte do pai do ex-presidente da OAB, Felipe Santos, Cruz na ditadura. Ofensas a ex-presidente Dilma Rousseff. Sigilo imposto sobre atos do governo e visitas de pastores ao MEC. Perdão concedido ao deputado Daniel Silveira. Não adoção do passaporte da vacina na pandemia. Reajuste de 15,5% nos planos de saúde. Necessidade de prescrição médica em vacinação infantil. Bicho. Bicho, que galope de guiche da porra, velho. Você não consegue nem auferir um crime que já vem outro, velho. Não dá tempo. A gente não tem cognição o suficiente pra tanto... Terminou, Jéssica. A gente foi macetado de crime, velho. E, assim, alguns não houve resposta. Alguns passou, tipo... Passou 15 dias do prazo. Alguns passaram o quê? 60 dias do prazo. Então, assim, beleza, né? Não é raro ministros estenderem prazos irrevogáveis. Então, por que que é irrevogável? Para aguardar a resposta do Bolsonaro. No dia 3 de dezembro do ano passado, a ministra Rosa Weber determinou que o presidente se manifestasse em até 15 dias sobre a acusação pela CPI da Covid do Senado que participou de charlatanismo. Deixa eu ver essa. Ele demorou 65 dias pra responder. Mano, isso aqui é muito engraçado. Dá uma olhada nisso. Essa aqui eu posso mostrar com uma imagem. Olha só, gente. Eu vou deixar aqui porque a gente sempre tem que lembrar que o governo não faz nada. Denúncias de charlatanismo feitas pela CPI da Covid. Imagina, pelo tamanho, isso aqui é 15 dias, né? Pelo tamanho das outras. É o mesmo tamanho que essa. 80 dias sem resposta. Rosa Weber deu um novo prazo improrrogável. Improrrogável. Você sabe o que significa improrrogável? É o contrário de prorrogável, tá? Não haverão prorrogações subsequentes. Se não... E aí ele demorou, tipo, 15 dias a mais pra responder. As instituições estão como? A todo vapor. Depois de ignorar a ministra, Bolsonaro respondeu que suas declarações públicas em defesa do tratamento comprovadamente ineficazes, blá blá, foram feitas no exercício da liberdade de inspeção. A opinião pública divergente não pode ser interpretada como fruto de lícitos criminais. Tá. Tá, beleza. Não vou nem comentar isso. Ignorou o questionamento do Supremo mais de uma vez. Tá, eu quero ver. O professor de Direito Constitucional Wallace Corbo, da Fundação Getúlio Vargas, disse que o presidente pode ignorar os pedidos de explicação do Supremo. Mas isso tem consequência. Como a gente pode ver, né? A justiça terá de decidir sem saber o que o executivo tem a dizer. Além de, segundo ele, expor a falta de deferência do presidente em relação à corte. Não, peraí. Tá, calma. Me ajuda a te ajudar. A consequência é o seguinte. A consequência é o seguinte. Se o Bolsonaro não responder o prazo irrevogável, a consequência é que ele fica exposto é exposição. Eles basicamente disseram se ele não responder fica feio, né? É foda, né, gente? Pô, se o Bolsonaro não responder fica feio. Primeiro, se ele não responder fica sem resposta. Segundo, pega mó mal, né, mano? Pega mó mal, mano. Aí, ó. Se tu não responder, o otário é tu. Aí, ó. Palhaço. Fica chatão. Mano, é isso? Aí aqui tem uma declaração da AGU que, assim, nem li nem lerei. É a dupla sertaneja, né, velho? Eu vou ler a declaração da AGU o cacete que eu vou ler. Continuando. Bloco e o governo não faz nada. Olá, petista. De novo aqui. Militares admitem pela primeira vez que se preparam para fazer a apuração paralela. Gente! Caralho, os militares estão se preparando para fazer a apuração paralela? A AGU é a Advocacia-Geral da União. A AGU tá toda aparelhada pelo Bolsonaro. Não faz a menor diferença o que eles falam. A medida que tem sido defendida por Biro Liro não está prevista na Constituição nem nas diretrizes da Defesa Nacional. Lembra que a gente falou que o Bolsonaro não parece ser muito obrigado a seguir a lei? Então, pois é, né? Ainda bem que o meu passaporte tá em dia. Eu concordo com você. Eu concordo. Concordo com você. Não queria ter que concordar, mas concordo com você. Integrantes do Ministério da Defesa admitiram pela primeira vez em conversas reservadas que estão se preparando para realizar uma contagem paralela de votos nas eleições desse ano. A medida tem sido cobrada pelo presidente Jair desde abril. O mais provável até agora, de acordo com a reportagem de Felipe Frazão no Estadão, é que uma contagem patrocinada pelos militares use os boletins impressos pelas urnas eletrônicas após o encerramento da votação. Outra tentativa avaliada para a contagem paralela seria ter acesso a dados retransmitidos pelos tribunais regionais ao Superior Tribunal Eleitoral. A decisão de realizar a totalização de votos por conta própria ainda não foi oficializada, tampouco comunicada ao TSE. De acordo com militares lotados no Comando da Defesa, que têm acompanhado o processo de fiscalização das urnas junto ao TSE, tudo depende de uma decisão do ministro da pasta Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Militares que montaram uma equipe própria para a tarefa, formada por dez oficiais da Ativa Exército Marinha Aeronáutica, da Ativa, da Ativa, dizem que o acompanhamento da totalização é parte do plano de fiscalização das urnas. A defesa afirma que age de forma técnica para contribuir com o aperfeiçoamento da segurança e transparência do sistema. A soma de votos pelas Forças Armadas é uma missão não prevista na Constituição. Bom, todo mundo tem certeza absoluta aqui que isso é puramente técnico, de que parte do fundo do coração desses militares que só querem a idoneidade do sistema eleitoral brasileiro, a gente sabe disso, e a gente sabe que não haverá diferença entre a contagem de votos dos militares e a oficial, e a gente sabe que essa diferença não vai favorecer o governo do Bolsonaro e a reeleição do Bolsonaro. A gente sabe disso, né? Eu sei disso, vocês sabem disso? É uma coisa que eu tenho clareza. Então, sentar na mesa, né?